VULADA SICK Sorvete, sorvete! Oh! Sorvete, sorvete! Hum, delicioso! Ufa! Eu quero gelade de verdade! Hum! Ufa! 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 Posso comer sorvete? Hum, hum, hum! Ok! Aqui está seu sorvete! Eu quero aquele! Ok! Ok! Hum, tão saboroso! É um gelade de verdade! Sorvete de biscoito! Ok! Sorvete de morango! Ok! 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 Ah! Ah! Nick! O que está fazendo aqui? Quero vender sorvete de verdade! Quem quer sorvete? Sorvete! Sorvete! Dois de chocolate e dois de manga! Muito bom, Nick! É pra você! Obrigado! Baunilha e morango! Pra você! Obrigada! Tchau, tchau! Próximo! Escolhe o seu sorvete! Uau! Obrigada! Acabou o sorvete! Que tal algodão doce? Uau! Esse aqui! Ok! Primeiro tem que me ajudar! Ok! Ok! Uau! Ufa! Acabou, mamãe! Obrigado, mamãe! Obrigada! Saboroso! De nada! Mamãe, mamãe! Você tem waffles? É claro! Mas tem que me ajudar! Ufa! Acabou! Obrigada, Vlad! É pra você! Delicioso! Agora você sabe como vender sorvete! Mas não coma muito! Ok, mamãe! Tchau! Tchau! Meninos! O almoço tá pronto! Ok! Não, 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 não! Lá vem as mãos! Vamos, vamos, vamos! Tsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Bravo! Bravo! Aham! Vocês lavaram as mãos? Uhum! Uh! 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 Titi! Minha barriga! Uh! Minha barriga! Mamãe, ajuda! Precisamos do médico! Oh! Oh! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ei! Oi! Oi! Olá, crianças! O próximo! Vamos lá! Vamos lá! Pedra, papel, tesouro! Ah! Você! Vai lá! Oi! Olá! Doutor, o que é isso? Hum! São vírus! O mais perigoso! O vírus vermelho! Uh! Uh! Olha, sabonete líquido! Uh! Uh! O que aconteceu? A minha barriga! Uh! Uh! Você lavou as mãos? Coloca as tuas mãos! Uh! 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 O que precisas fazer? Todo dia lavar as mãos! Uh! Uh! Legal! Doutor, ajuda! Você lavou as mãos? Aham! Me dê suas mãos! Nick, lembre-se! Todo dia, lave as mãos! Dê pra tua mãe! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ok, vamos lá! Ah, eu quero comer! Oh! Lavar as mãos! Precisa lavar as mãos! Limpa! Limpo! Lavar as mãos antes de comer! Por favor! Sim! Lá! Esse é um slime mau! Alô, Nick? Olá! Eu preciso do melhor slime que você tiver! Ok! Está na hora da entrega! O que aconteceu? A entrega de slime! Vlad, ajuda! Ok! Obrigado, Nick! É um slime bom! Fã! Vlad, olha o que eu tenho! Uau! Fiche! Uau! Obrigado, Nick! Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! É muito pequeno! Eu quero um bem grande! Preciso de um urso gigante! Obrigado, gigante! Sim, por favor! Sim, por favor! Ah! Ah! Estou pronto! Cerveza de entrega! Obrigada, eu gosto! Ok! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ok! Vamos nos divertir! Au! Preciso de uma coisa mais suave! Oh! Monique, preciso de bolas para o poço de bolas! Ok! 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 Oi! Negócio de entrega! Vamos, vamos, Nicky! Ok! Vem! Para, Nicky! Quero brincar com as bolas! Vamos brincar juntos! Tchau! Tchau! Meu negócio tá terminado por hoje! Tchau! É! Uou! Vamos fazer um teatro! Vai ser lindo! Ufa! Minha casa tá pronta! Ah! Ah! Pada! Vlad, olha o que eu tenho! Uau! Uma linda casa! Legal! Abre a porta! É minha casa! Não, não, não! Não, não, é a minha casa! Bá, 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 bá! Oh, eu vou fazer o meu próprio carro! Meu novo carro! Sim! Tchau! Olha, Nick! É o meu carro! Me dá, me dá! Vamos mudar! Sim! E aí? Ah! Não! Minha casa! Nicky! Ah, Blod e Nicky! Ei, mamãe! Vocês fizeram a lição de casa? Não! Oh! Aham! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso?